Então, vocês podem fazer perguntas para os nossos palestrantes. Eu vou dar o pontapé inicial aqui. Eu queria perguntar para a Débora. Ela mencionou na fala dela que são 91, se eu não me engano, ciclos setoriais, dividido por diretorias de ensino, e mencionou também o tamanho que é a Secretaria da Educação, ou seja, a quantidade de alunos, a quantidade de servidores, e imagina o fluxo de informações, a quantidade de informações que são produzidas e também, por outro lado, a quantidade de informações que são requeridas, os pedidos que são feitos. Então, eu gostaria que você desenvolvesse aqui, explicasse para a gente o primeiro desafio, e o segundo, quais as ações e estratégias que são feitas, já que a Secretaria tem essa peculiaridade de ter adotado uma forma um pouco desconcentrada, uma forma de dividir o trabalho pelos regionais também, é para harmonizar as respostas, ou seja, é como que, como a Ieda mencionou, ao desafio dos critérios de classificação, eu gostaria que desenvolvesse com relação aos critérios, inclusive, para responder, ou seja, como manter uma certa uniformidade no âmbito da Secretaria, para que uma pergunta para uma diretoria de ensino não tenha respostas muito diversas em outra diretoria de ensino, e mesmo em relação à central que você coordena aqui na sede. Estânia, essa pergunta é bem interessante, é bem difícil o trabalho, vou dizer para você que não é fácil esse trabalho de coordenar, porque são 91 diretorias e a gente acompanha uma a uma, nós entramos no sistema, porque é atribuição nossa fazer a gestão desses SICs setoriais, então a gente entra no sistema uma a uma para verificar as demandas, verificar se tem demanda muito tempo parada, se alguma demanda está lá dentro da caixa de entrada há um, dois dias, a Juliana, que está aqui presente entre vocês, que é a suplente SIC, que, aliás, eu aproveito para agradecer todo o empenho do trabalho dela, que, sem ela, isso não seria possível, inclusive, ela tem um apelido bem carinhoso lá na administração, que é a cobradora do SIC, e ela é mesmo, viu? Ela é chata, ela cobra, ela liga, e ela liga na diretoria de ensino e pergunta, olha, tem uma demanda parada aqui, você está precisando de ajuda, tem algum problema? Ela é chata nesse nível mesmo, mas eu entendo que é para... As pessoas entendem que é para o trabalho poder fluir. Então, ela pergunta, ela questiona, e a gente verifica quais as demandas que estão entrando dentro da diretoria, e cada diretoria tem uma forma de se organizar e atender. Ela não vai responder algo totalmente diferente, por exemplo, do que a gente responderia. A gente segue tudo na mesma linha. Já teve casos de ter várias demandas parecidas em várias diretorias, e a gente perceber o que está acontecendo. Estão perguntando em várias diretorias o que está acontecendo. E a gente ter o cuidado, olha, a gente precisa responder dessa forma. A diretoria A não pode responder diferente da diretoria B e nem da secretaria. Então, a gente articula a fala, a conversa, justamente para não ter esse disparate de resposta. E é um trabalho bem difícil, viu? Eu fiz um breve relato aqui falando da parte boa do SIC, da implantação, como é que foi, e dos frutos que a gente vem colhendo até hoje, mas essa parte árdua, ela existe sim. Inclusive, eu já falei, nós somos conhecidas de duas formas lá na educação. Depende do ponto de vista e a hora que está sendo tratado o assunto. Pode ser as meninas do SIC, que eu prefiro esse, aliás, a Juliana acha que eu pego carona nela nesse apelido de que as meninas do SIC, porque, afinal, ela é mais jovem. Mas as cobradoras do SIC, esse é o unânime. Quando a gente cobra alguma área, não só a diretoria de ensino, mas setor mesmo, que a gente liga para cobrar, fala, é o SIC. É assim que a gente... Ixi, é o SIC. Então, o pessoal tem levado esse trabalho muito a sério mesmo. É um comprometimento de toda a administração pública. E isso ajuda o nosso trabalho. Como que você vê esse funcionamento do SIC e das secretarias maiores, comparados com o SIC de entidades, por exemplo, que são menores em termos de contingente de pessoas? Enfim, como que você analisa e como que, se há diferença, porque eu fiquei um pouco curioso, há diferenças nesse funcionamento, nessa estruturação, ou nesse fluxo, enfim, como que a CAC enxerga essas questões aí no âmbito do SIC? De fato, nós temos casos bem diversificados. e isso está intimamente ligado com a forma com que cada órgão e entidade enxergou a LAI e se apropriou de todo esse trabalho. Então, a educação, sem dúvida, o nosso caso... A gente adora falar sobre educação, porque realmente é o nosso caso de sucesso. É uma equipe engajada desde o começo. Temos diversos outros, mas, pelo tamanho da Secretaria de Educação, sem dúvida, e porque teve um apoio institucional. Então, esse apoio que vem lá de cima faz toda a diferença. E a gente ouve isso de outros SICs. Então, deu oportunidade para a educação de se rever, se reestruturar. Na verdade, nem se reestruturou. Ela, na verdade, só se ajustou para poder dar conta de uma coisa que já estava, já acontecia, de certa forma. Nós temos outros SICs enormes. Saúde é um SIC gigantesco. Tem diversos setoriais também. A saúde também. O SIC, vamos chamar assim o SIC central, ele faz toda essa coordenação dos setoriais. Os SICs da educação também são os setoriais da saúde, também são dispersos, são vários locais. Então, eles já têm um trabalho um pouco mais difícil ali de conscientizar sobre a importância de não deixar os pedidos parados. Isso é papel também das regionais, das diretorias das regionais de saúde. A segurança pública também é uma secretaria enorme. Ela passou por dois movimentos. Ela tinha diversos SICs setoriais. Então, se repensou em fechar essas diversas portas, mas não necessariamente diminuir a sua atuação. Muito pelo contrário. Segurança pública é um caso muito bacana, porque o que ela fez? Ela ficou com uma única porta de entrada, mas, dentro, ali ela tem todos os outros, todos aqueles agentes que atuavam no SIC, nesses setoriais, eles continuam com um perfil que foi criado dentro do sistema, que é um perfil de analista 1, que ele recebe essa demanda, ele responde à demanda, mas tem uma única pessoa para aprovar. É claro que eles precisaram aumentar a equipe e que faz a aprovação, mas deu oportunidade para eles de fazerem essa padronização de informação. Então, funciona muito bem. Outros SICs menores, mas não menos demandados, a gente pensa, por exemplo, na Sabesp. Imagina no período de crise hídrica. A Sabesp recebeu um volume enorme de pedidos de acesso à informação. O que ela tem ali dentro dela? Ela tem uma, vamos chamar assim, de uma comissão que, com alguns interlocutores, uma pessoa da área jurídica, uma pessoa da educação, acho que é do financeiro, outra, não me lembro bem, mas que são pessoas que recebem as respostas da área, avaliam se essa resposta está condizente. E até mesmo esse é o papel, o responsável SIC atua nisso, porque esse é o papel. Então, eu mandei para a área, o responsável SIC tem exatamente que fazer essa análise. Está respondendo ao que foi perguntado? Tem clareza de informação na resposta? Então, essa equipe faz essa análise e entrega o melhor que a Sabesp pode entregar. E temos outros casos assim. Temos também alguns SICs que têm tido dificuldades. E, de novo, onde estão as dificuldades? É nesse apoio institucional. É nessa... Por não ter conseguido ainda trazer essa relação, essa necessidade de parcerias internas para que, efetivamente, o SIC consiga fazer, cumprir com o seu papel. Levante-se e apresente-se. É um pouco difícil de levantar aqui. Então, apresente-se. Bom dia, meu nome é Sueli. Eu sou da Sabesp. Achei bem importante que foi falado a respeito da necessidade de criar o direito à privacidade, interessante e urgente, porque nós, como cidadãos, entaminhamos nossas informações para alguns órgãos e, depois, percebemos que essas informações são disseminadas por vários lugares. Mas a minha pergunta é que, recentemente, foi publicada uma resolução orientando que as empresas suspendessem, suspendessem, temporariamente, a contratação de GED. E eu queria saber se vocês podem falar alguma coisa sobre isso. Obrigada. Obrigada. É recente mesmo, é uma deliberação do COETIC, o Conselho Estadual de Tecnologia, da Informação e Comunicação. E a ideia é o seguinte, porque cada órgão está tomando iniciativas individuais para resolver o problema, de substituir o papel pelo digital. E o que o governo gostaria era de ter uma solução corporativa, uma solução única para todos os órgãos e entidades, inclusive para facilitar essa integração depois. Então, a ideia é aguardar um pouco, porque estão em curso vários estudos, sistemas que estão sendo analisados, tem um grupo de trabalho responsável por isso, o Arquivo Público integra esse grupo de trabalho, junto com o CETIC, PRODESP, Fazenda, Planejamento, e todos estamos juntos analisando alternativas para se adotar uma solução única para o Estado. porque eu acho que a palavra de ordem é integração. A partir do momento que cada órgão tem o seu próprio sistema, que não interopera, que não conversa com os outros, as informações ficam muito segmentadas. Então, é desejável uma solução de governo a ser adotada por todos os órgãos. E é isso que está em curso. Então, a recomendação COETIC é para aguardar, mas isso está acontecendo de forma muito acelerada. Em breve, haverá uma definição a respeito. Bom dia, meu nome é Ricardo, sou da Fundação Ococentro. Uma dúvida que eu tenho com relação ao sistema de informação ao cidadão é quem é que deve fazer essa solicitação? É o próprio cidadão ou são instituições denominadas ou com caráter de apoio ao cidadão? Eu falo isso porque nós temos demandas na Fundação Ococentro, que é de instituição de pesquisa que demandam informações detalhadas de tudo o que acontece dentro da instituição com relação a compras etc. Então, como é visto isso, o SIC funcionando para o cidadão, mas quem é o agente que cria demanda é uma outra instituição, uma pessoa jurídica. Acho que a pergunta dele é mais no sentido de quem tem o direito de fazer esse pedido, a quem o SIC deve atender. Acho que a Mirabli pode comentar aqui. As ONGs, as diversas instituições, entidades jurídicas, também têm direito de fazer o seu pedido de acesso à informação, até mesmo porque elas têm um representante legal. Então, elas se identificam. Então, não há uma restrição sobre isso. O cidadão, ainda que se apresentando como um representante de uma entidade, ele pode fazer esse pedido de acesso à informação. Não há. O que você, nesse seu caso, especificamente, tem que avaliar é se as informações que estão sendo pedidas ali, se é muito recorrente, que venham uma série de informações que estão sendo pedidas para vocês. São informações que, de alguma maneira, poderiam já ser disponibilizadas na sua transparência ativa, que fariam com que diminuíssem a sua demanda e que fizessem, então, com que a entidade já tivesse até mais facilidade para procurar. Uma outra coisa também que eu acho muito pertinente e já acontece com vários órgãos e entidades é parcerias com instituições. Elas têm um enorme interesse até para a própria construção de novas políticas públicas de entender a vida desses órgãos e entidades. Então, realizar parcerias com elas e entender as necessidades de uma forma mais ampla e não só de uma forma passiva de um pedido de acesso à informação, mas uma atitude mais ativa de entender essas demandas e ver como pode haver uma colaboração entre esses lados. Então, isso já acontece em diversos órgãos e entidades e é algo que tem que estar na mira de todos os SICs. Meu nome é Regina. Eu trabalho na área da saúde, num hospital Caísmo e Felipe Pinel. Eu fiquei observando tudo isso. A minha dúvida é assim. Para vocês, do Lai, e não sei se aí junta tudo, qual é a visão que vocês estão tendo dessa lei de acesso à informação para os hospitais? Porque tem a parte técnica e tem a parte administrativa disso. Como é que está sendo digerido isso? Como é que está sendo passado? Por exemplo, eu, como funcionária, trabalho no protocolo, como é que a gente está passando isso? Quando chega para a gente? Como é que as unidades estão se portando em relação a isso? Os hospitais também têm os seus interlocutores. Se não me engano, acho que não tem um SIC específico, não tem um SIC próprio. Porque foi uma decisão da própria secretaria exatamente para... Porque o hospital tem uma dinâmica bem diferenciada. Então, ele tem o seu interlocutor lá para, na necessidade de um pedido de acesso ali, ele vai buscar a informação com esse interlocutor para responder. Agora, fiquei com a sensação também que você quis perguntar um pouquinho sobre como tem sido a lei de acesso para a disseminação dessa informação dentro do próprio hospital. Vocês sabem, todos aqui trabalhamos para o Estado, temos poucos funcionários em todas as áreas. Então, nós temos os multiplicadores. E quem são os multiplicadores? São os próprios responsáveis SIC. Então, o que a gente sempre orientou foi que esses SIC centrais, principalmente, fizessem esse trabalho de levar todas essas nossas falas, todos esses nossos materiais para todas as pontas. E, nesse caso, você, enquanto hospital, seria uma dessas pontas na área da saúde. Nós já chegamos a fazer, junto com a saúde, a ouvidoria também fez parte de alguns eventos que foram chamadas representantes desses diversos pontos para que a gente pudesse fazer uma coisa específica para a saúde, até para tratar das necessidades e das perguntas que são mais frequentes no caso da saúde. Então, eu imagino que seja preciso ampliar. É fato. E, na verdade, não só imagino, isso é uma certeza. A gente precisa falar mais sobre a lei de acesso à informação, fazer com que ela chegue em todos os níveis. Esse é um trabalho que a gente sabe que está na nossa mira, que a gente vem aumentar as ações de capacitação, produzir novos materiais para que isso chegue. E aumentar as parcerias. Inclusive, até, com foco nisso, essa própria parceria com o EGAP mesmo, para trazer o tema, um tema que é de tanta relevância, buscar novos parceiros. Então, eu acho que fica o recado aqui para a gente voltar a conversar com a saúde, de tentar fazer um outro trabalho e disseminar, ampliar essa ação. É só um complemento. Porque a LAI, ela não revoga as outras hipóteses de sigilo. Então, toda a legislação, todas as normativas que restringem, eventualmente, acesso, elas não foram revogadas com a LAI. Elas perduram. Então, por exemplo, se tem legislação específica sobre segredo industrial, segredo de justiça, sigilo fiscal, e mesmo sigilo na área médica, resoluções do Conselho Federal de Medicina, tudo isso não é revogado com a LAI. Isso precisa ser observado. Então, as informações pessoais, elas não podem, de fato, ser disponibilizadas para terceiros. Com uma única exceção. se o interessado autorizar, mediante a autorização do interessado. Ou, em outras hipóteses, outras exceções que a LAI também prevê. Então, por exemplo, no caso de pesquisa científica, onde o interessado não será mencionado. O que interessa é o dado informacional do objeto, no caso, da doença, do diagnóstico, e não da pessoa. E no caso de produção de estatísticas também. Então, existem algumas no capítulo da LAI, tem assim, da proteção das informações pessoais. Então, aí vem as regras gerais e depois vem as exceções. Então, existem exceções à regra. A regra é a informação pessoal deve ser protegida e somente concedida a terceiros mediante autorização do interessado. Ou, em outras hipóteses. Aí a lei vai arrolando quais são as hipóteses. Dentre elas, essa questão da pesquisa científica, de produção de estatísticas, mas aí com fundamentação. Quer dizer, porque visa-se produzir conhecimento e não divulgar a informação pessoal. entende? A pessoa ingressou, a criança ingressou num posto médico com sarampo, com meningite. Não é o dado da criança que vai ser divulgado, mas imediatamente existe um procedimento de se cadastrar isso numa base de dados do Ministério da Saúde que já vai fazer estatística daquilo, porque precisa ter controle endêmico, epidêmico, epidemiológico. Então, é preciso que esses dados sejam registrados em algum lugar, mas não o dado da pessoa. E os demais hipóteses de sigilo também não foram revogados com a LIP, são ser observados no campo da saúde, se existirem legislação específica para isso. Eu queria pegar um gancho na identificação que ela falou que trabalha no protocolo, e eu acompanho as inscrições, na hora que faz o gerenciamento, eu vejo que muitos são de setores protocolo, inclusive o e-mail de contato lá, geralmente está lá não sei o quê, protocolo e o lugar. Aí eu queria perguntar para a Débora, no primeiro momento, qual o impacto, como que se relaciona a questão dos serviços SICs nas secretarias e esse serviço de protocolo no âmbito da ECE? Uma das primeiras demandas que nós recebemos na secretaria, bem no início do serviço mesmo, pedia vistas a um processo. E nós olhamos assim, e falamos, e agora, como que a gente vai atender? Porque a central de atendimento nunca tinha atendido um pedido similar a esse. E a primeira pergunta que a gente fez, e agora? Como que funciona isso? Porque isso é uma prática comum no protocolo, não na central de atendimento e nem no SIC que estava se estruturando naquele momento. E como tinha um representante de cada área nessa comissão que eu falei para vocês, tinha um pessoal do protocolo também. A pessoa chegou, queria vistas ao processo, nós corremos, literalmente, corremos no protocolo. Olha, a pessoa está aqui, o interessado quer ver o processo, como que funciona? Ele pode ver, ele não pode ver? A gente dá o processo na mão dele, ele fica... Como que funciona? O protocolo, muito parceiro nosso também, gentilmente, falou, olha, Débora, a gente vai pegar o processo, a gente fica com a pessoa, depois a gente conversa como que funciona. Nesse dia, uma responsável no protocolo colocou uma pessoa lá na sala para poder ter vistas ao processo, aí o protocolo explicou para a gente como que funcionaria a questão de cópia, se a pessoa quisesse cópia, tinha que recolher as taxas, e assim nós aprendemos na prática. Mas, com relação a protocolo, não é uma demanda de grande volume na secretaria, não. mas foi assim que nós começamos a atender as demandas de protocolo. A gente correu no protocolo e aprendeu na prática como é que funcionava. Eu queria que a Ieda abordasse, porque, pensando também no público que frequenta o nosso ciclo, e levando em consideração que esse é o último, o último desse ano, deixar claro, com relação a, nessa questão da promoção do acesso, do direito de acesso à informação, o papel que cabe de uma maneira geral aos protocolos e aos membros das cadas, que são o nosso público cativo, cadas e subcadas também, gostaria que você tentasse sintetizar em que medida eles têm o papel nessa promoção do acesso e não ficar restrito só ao SIC, que, às vezes, falam do acesso à informação, as pessoas acabam achando que isso tem a ver somente com o SIC, que eu gostaria que você abordasse essa questão, tanto das cadas quanto dos protocolos de uma maneira mais ampla. O nosso decreto que regulamentou a LAI, o 58052, diz expressamente que a política de arquivos, a política estadual de arquivos, ela é integrada pelos serviços de protocolo, pelos serviços de arquivo, pelas comissões de avaliação de documentos e acesso, pelo sistema informatizado SPDOC e pelos SICs. Então, veja que é um combo, justamente por conta desse entendimento de que o trabalho de fornecimento da informação, ele não está desconectado do trabalho de bastidor de tratamento e organização dessa informação. Existe uma relação estreita entre eles. Quanto mais esse trabalho de bastidor estiver realizado, mais rapidamente o SIC vai entregar a informação. Então, eu já mencionei anteriormente a importância de se produzir na origem a informação estruturada, o documento estruturado. Como que isso é possível? Parece meio o abstrato. Quando você vai registrar um documento em qualquer ferramenta de controle, qualquer sistema de controle, ele já precisa ser registrado adequadamente, de acordo com critérios técnicos e padronizados. Quais são os critérios que a gente utiliza para registrar, para cadastrar? É o plano de classificação. Já tem um código adequado para aquela série documental e o documento então vai estar relacionado àquele conjunto. Então, na origem, ali já vai estar atrelado a esse documento a temporalidade, qual o prazo de guarda que nós vamos observar e a destinação. Quais serão eliminados e quando e quais deverão ser preservados. Nesse trabalho, as CADAS têm um papel fundamental, porque são as comissões de avaliação as responsáveis por produzir esses instrumentos de gestão, por fazer os estudos necessários para elaborar planos de classificação e tabelas de temporalidade. Eu costumo brincar, mas tem algo de sério nisso, que cada tabela, plano de classificação e tabela de temporalidade é uma tese de doutorado. Acho que o Stanley não concorda comigo. É uma tese de doutorado, porque o doutorado pressupõe a construção de um conhecimento inédito. um trabalho de pesquisa, de construção de um conhecimento inédito, que ainda não existia. Então, a Secretaria da Saúde ainda não formalizou a sua tabela de temporalidade. Se ela perguntar para o Google qual deve ser a tabela de temporalidade dela, dou um doce para quem conseguir uma resposta. O Google só oferece informação ou conhecimento produzido, que já existe. ele não produz um conhecimento novo, inédito. Senão, a gente perguntaria assim para ele, qual é a cura do câncer? E, uau, veio a resposta. O dia que houver esse conhecimento já produzido, com certeza, ele vai referenciar. Mas o conhecimento inexistente, não. Então, é um conhecimento inédito que as secretarias produzem. a educação está para oficializar a tabela. Está quentinha no forno, já passando pelas últimas instâncias dentro do órgão. A CADA trabalhou aqui em parceria, uma parceria estreita com o CGD, o Centro de Gestão Documental do Departamento de Gestão do Saesp, aqui do arquivo, e produziu. E foi muito estudo, muita pesquisa, um trabalho com as áreas produtoras, com as delegacias regionais, com as escolas, com o pessoal da área mais ligada ao gabinete. Então, foi um trabalho intenso e está ficando pronto. Isso é a CADA que faz. E os protocolos? Os protocolos, nós temos normas, procedimentos de protocolo e, geralmente, as unidades de protocolo é que autuam os processos. Se autuar errado, se cadastrar errado, vai ficar a gente vai ter dificuldade de recuperar o documento a posteriori. Além de ser grave, porque vai se atribuir uma temporalidade equivocada ao documento. Então, olha a responsabilidade na hora de você cadastrar, registrar o documento em um sistema. Porque você está dando, é como se fosse uma certidão de nascimento para o documento. Você está dizendo quem ele é. Eu estou dizendo, isso aqui é um processo de aquisição de material permanente. Eu não posso me equivocar e dizer que ele é uma outra coisa. Isso é um processo de convênio. Eu não posso dizer que não é aquilo. Então, o documento já nasce classificado de forma estruturada na origem. A partir disso, é que a gente vai aplicar temporalidade, destinação e, posteriormente, a gente vai recuperar a informação também. um dos nossos objetivos era, e ainda é, e vamos envidar esforços para isso, interoperar o SIC.SP, que é o sistema que qualquer interessado, qualquer cidadão pode, via internet, acessar para fazer a sua pergunta para o governo, para o Estado, conectar esse sistema com o sistema que gerencia os documentos no Estado, que é o S.P.D.O.C., que tem esse caráter de governo. Então, de tal maneira que, ao ingressar o pedido, a gente já pudesse rastrear eventuais documentos que contivessem a informação solicitada. Então, essa é uma ideia que está em curso. E essa integração viabilizaria a recuperação muito rápida da informação. Então, veja a importância das escadas na construção das ferramentas de gestão e dos protocolos ao utilizar e cadastrar corretamente esses documentos nos sistemas de controle. Mais alguma pergunta? Não? Tem uma lá no fundo, Lília. A Lília vai chegar. É que ela não tinha te visto. Tem uma lá no fundo. Está escondido aqui. Meu nome é Sérgio Bonato, sou da Secretaria da Fazenda. Eu tenho uma pergunta com relação a dados abertos. Então, a gente tem a questão da transparência ativa, dos portais de transparência, tem as leis de acesso à informação. Mas, quando a gente fala de dados abertos, a gente está falando de dados que estão disponíveis não só para cidadãos, mas eles estão disponíveis para que máquinas ou outros sistemas possam acessar essa informação por meio de o que a gente chama de API, de integração entre sistemas. A gente fala de conjuntos de dados bem organizados e bem arrumadinhos que as entidades e as instituições possam baixar para fazer pesquisa e assim por diante. Então, de uma maneira que a sociedade civil possa interagir mais com o governo em um caminho do que a gente chama de governo aberto. A lei de acesso à informação fala só com relação ao acesso à informação, mas ela não fala o meio ou a maneira como ela tem que ser disponibilizada. É de conhecimento de vocês de que existe algum trabalho legislativo, algum estudo, alguma coisa no sentido de padronizar e de formalizar isso melhor. Ou vai continuar como é hoje, que depende da vontade e até da vontade política de cada um dos governos em tornar essa informação disponível ou não. Desse formato que eu estou falando de dados abertos. Minha Abre, quer? Eu posso complementar. Na LAI tem a previsão do catálogo de base de dados. que é a responsabilidade da Fundação SEAD, que é exatamente de fazer essa reunião que é o que se transformou no governo aberto. O governo aberto é esse catálogo. Sim, tem um portal governo aberto. Isso. Então, todo esse trabalho que a Fundação SEAD continua atuando em buscar todas essas bases de dados para poder alimentar esse sistema. Então, nesse sentido, o que se busca? A identificação em todos os órgãos e entidades das suas bases já existentes e auxiliá-los a deixar isso numa linguagem que seja acessível. Então, não há uma padronização. O que poderia haver, talvez, até desse grupo que trabalha nisso, é a indicação e uma orientação para todos de como essas bases, e até as futuras, as que já foram criadas, talvez teriam que passar por adequação, mas as futuras bases de como elas deveriam já ser criadas pensando na promoção do acesso. Agora, um trabalho legislativo sobre isso não tem o conhecimento. Não sei se a Ieda tem algum conhecimento, se tem alguma coisa em curso. Mas que tem a previsão de que deve, essas bases existentes têm que ser acessíveis, isso já está garantido lá no 58.052, a existência do próprio catálogo já está lá, já se confirma. Mas eu ainda acho que valeria a pena um trabalho de entender, até orientar quais são as linguagens corretas na construção dessas novas bases e como elas deveriam já ser amplamente, até no seu nascimento, já serem divulgadas, já compor a estrutura do governo aberto, para que efetivamente isso acontecesse. Entendi. Mas isso está nessa legislação estadual. Na federal, ela é mais lacônica com relação a isso. E na municipal, provavelmente, não exista nada. Então, acaba sendo, como eu falei, ainda é uma iniciativa de cada governo de fazer e de promover esse tipo de coisa. Não é uma coisa como a LAIC, por exemplo, prevê até penalidades para quem não a cumpre. Nesse sentido, a gente fica feliz de saber que o governo de São Paulo já deu esse passo a mais e já normatizou e já criou essa estrutura para que consiga dar conta. Agora, em termos mais amplos, falando de uma estrutura nacional, tem essa deficiência. Tem algumas... a gente ainda tem que admitir, infelizmente, que não foram todos os municípios que implementaram, que regulamentaram a sua lei. Então, se a gente ainda fala, depois de seis anos, de municípios, eu não sei se tem casos de Estado, Estado, eu espero que não, mas de municípios que ainda nem regulamentaram a sua lei, falar desse outro ponto, infelizmente, a gente ainda tem um processo para percorrer, um caminho a ser percorrido. Entendi. Legal. Obrigado. Tem mais uma pergunta ali? Bom dia. Eugênio, Secretaria da Agricultura do Estado. Secretaria da Agricultura do Estado. Minha pergunta é a seguinte. A questão dessa disponibilidade e acesso tão aberto como vocês estão dizendo aí, não existe um perigo de vazar dados que seriam de extrema segurança, de sigilo, da instituição para alguma... alguma entidade que alguém que quisesse até cometer um crime contra o Estado? Chega da resposta. Você coloca uma questão muito importante que eu acho que está presente na maioria das mentes e corações dos servidores. O fato é o seguinte. A LAI deixa claro que não cabe a ela dar conta de eventuais crimes que as pessoas que as pessoas puderem cometer a partir das informações que elas tiveram acesso. Esses crimes serão tratados com a legislação ordinária comum. Já existem tipificação de crime para tudo. E legislação, e código penal, e código civil, que vai responsabilizar as pessoas pelo mau uso que elas fizerem das informações. Motivados com uma fé, etc. Isso é outra legislação que vai dar conta. A LAI deixa claro o seguinte, que o que interessa é que uma informação que é pública tem que ser concedida a qualquer interessado. agora, com responsabilidade. Por isso que tem um capítulo sobre classificação de sigilo e um capítulo sobre proteção de informações pessoais. E não é um trabalho que dá para improvisar. Não dá para dizer assim, eu acho, você acha, nós achamos. Por isso que a gente sempre diz, o grande desafio é conhecer os documentos e as informações. Veja, nós estamos tão acostumados a lidar com isso, isso faz tão parte, de forma tão natural do nosso cotidiano, nós produzimos informações e documentos ou utilizamos e usamos essas informações e documentos diariamente, rotineiramente nas nossas atividades que eles se tornam quase invisíveis para a gente. A gente nem enxerga muito, nem transforma eles em objeto de análise, de reflexão. A proximidade é tanta, faz tão parte do nosso dia a dia que a gente não tem um certo distanciamento para analisar isso. E a gente precisa fazer isso, é o grande desafio. Ao conhecer as informações, a gente pode proteger, proteger aquilo que vai prejudicar a sociedade. Nós não estamos falando em resguardar documentos que possam proteger pessoas, agentes, públicos, ou ocultar fatos eventualmente ilícitos. Nós estamos falando em proteger informações em nome do interesse público, em nome do coletivo. E aí eu acho que houve um grande avanço na LAI, porque ela inverteu o polo. Como que era a nossa cultura administrativa um pouco antes da LAI? Era assim, você, cidadão, o que você vai fazer com a informação? Você falou, lembrou do Dr. Levi, estou lembrando dele de novo. O Dr. Levi dá o seguinte exemplo, suponhamos que você chegue no caixa do banco para retirar um dinheiro. E aí o caixa diz assim, escuta aqui, o que o senhor vai fazer com esse dinheiro? Se não, não libero. Mas que absurdo, o dinheiro é meu, o que eu vou fazer é problema meu, quero meu dinheiro. Ele diz, é a mesma coisa com a LAI. se a informação é pública, por que a gente está perguntando para quem é o legítimo detentor da informação, o que ele vai fazer com ela? Se ele eventualmente fizer algo ilícito, vai pagar por isso, vai ser enquadrado no crime típico, que consta da legislação, e vida que segue. Assim como se você pegar o seu dinheiro no caixa e fizer mau uso dele para comprar coisas ilícitas, por exemplo, você também vai ser penalizado por isso? Nem por isso você vai deixar de ter o direito de resgatar o seu dinheiro no caixa. Então, é mais ou menos o exemplo que eu acho muito didático. Que é isso, a informação é pública, a administração está a serviço, o Estado existe para servir a sociedade. E tudo que nós fazemos aqui e geramos de registros tem que ser público. A exceção é que precisa ser conhecida. Agora, também não é uma coisa que nós nascemos sabendo. Quais são os documentos? Porque a LAI apresenta as coisas de uma forma que dá a entender que nós já sabemos o que é sigiloso, nós já sabemos o que é informação pessoal. Ela diz, olha, o que é público você fornece, senão será penalizado. O que é sigiloso você protege e classifica. E o que é pessoal também. Aí você fala, ok, legal, vou fazer isso. Aí fica, mas o que é sigiloso? O que pode pôr em risco a instituição? O que é um assunto estratégico de governo que precisa ser resguardado? Que informação eu não posso, vai construir uma linha de metrô? Se essa informação vaza antes da hora, o que acontece? Um boom imobiliário, especulação imobiliária em prejuízo da coletividade. Então, é uma informação estratégica de governo e que deve ser usada e disponibilizada no momento certo, com responsabilidade, analisando-se os impactos que aquela divulgação traria para a sociedade. Por isso que eu disse anteriormente, só é legítimo restringir o acesso quando é em benefício da própria coletividade e jamais para prejudicá-la. Agora, essa consciência, esse conhecimento, nós temos que ter e fundamentar, inverter o ônus. Então, nós não somos nós mais que perguntamos para o cidadão o que você vai fazer com ela. Não cabe essa pergunta. A informação é pública. Ah, mas não é pública. Não é pública? então o seu órgão tem que classificar o sigilo e fundamentar. Cabe a nós, o ônus, de dizer por que não. Tem que ter fundamentação legal nas duas hipóteses previstas constitucional e legalmente, que é uma é a hipótese de que a divulgação do documento poderia prejudicar a segurança da sociedade e do Estado. E a outra, que poderia prejudicar a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem das pessoas. Se eu não conseguir enquadrar numa dessas duas hipóteses, eu não consigo fundamentar a restrição. Eu não consigo justificar por que ela é necessária. E isso exige, de fato, análise, estudo, não dá para se improvisar. Eu tenho, só uma, a partir dessas, das falas da Débora e da Mirabli, uma pergunta rápida, a título de curiosidade, que eu vi que a Débora mencionou o tamanho da rede, 5 mil escolas, 4 milhões de alunos, quase 300 mil servidores. E, como o SIC é descentralizado, eu queria que, só para que você falasse, se há uma equivalência na quantidade de pedidos descentralizados ou para a sede, ou seja, em que medida os pedidos vêm muito para a sede, ou se a descentralização resolve ali, e que você desse, se você souber os números aproximados, e, em seguida, para todos que estão aqui, até para mim mesmo, que a Mirabli falasse, qual o tamanho, a gente fala de acesso, fala da CAC aqui, qual o tamanho desse trabalho, no sentido de quantidade de pedidos, quantidade de servidores, enfim, eu queria que as duas comentassem essa questão. O maior número de pedidos, com certeza, é na secretaria, até porque, na diretoria de ensino, o cidadão, ele vai ter acesso a uma informação daquela determinada região, aquela informação específica. Quando se quer ter informação de um todo, é a secretaria de educação. Só para você ter uma ideia, na educação, a gente já teve mais de 8 mil pedidos desde que implantou o serviço, e nas diretorias de ensino, um pouco mais de 2 mil. Eu considero um volume alto para a diretoria de ensino. E, com certeza, ajuda o nosso trabalho, porque, se nós tivéssemos que ter que responder mais essas 2 mil demandas, ter que ficar entrando em contato com a diretoria de ensino, articulando resposta, aquela comunicação diária, seria muito mais complicado. Talvez a gente não conseguisse nem cumprir prazo, porque a diretoria de ensino tem a dinâmica, a estrutura, de repente, a gente não conseguiria atender a lei na sua plenitude, como ela pede. Então, quando a gente, lá atrás, decidiu ampliar o serviço, foi a decisão mais acertada naquele momento e tem funcionado bastante. Vou recorrer à minha cola, porque os números são bem grandes. Bom, todos os 90 órgãos e entidades possuem SIC. se a gente for considerar as SICs centrais, as estruturas maiores e os SICs setoriais, hoje são 211 SICs atuando no Estado de São Paulo. São 609 servidores para que esse serviço tenha sua plena eficiência. a gente tem um tempo médio, o Estado de São Paulo, a gente tem um tempo médio de resposta de 12 dias. Então, olha só, como esse cálculo é feito? Todos os SICs atuam nas suas respostas. Essa avaliação é feita na coletividade, por isso essa gestão sistêmica. Então, de todos os atendimentos realizados por todos os SICs, nós temos uma média de 12 dias. Por isso, tudo o que cada SIC faz impacta nesses números macros de Estado. Nós temos uma média de respostas atendidas dentro do prazo da lei no Estado de São Paulo de 95%. É um número ótimo, mas não é 100%, então temos que batalhar. temos ainda que trabalhar muito. Mais nenhuma pergunta? Então, eu gostaria que cada um fizesse suas considerações finais, começando pela Mirável e depois a Débora e a Ieda. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, o convite do arquivo da IGAP, a oportunidade de estar ao lado da Ieda, da Débora, do Stanley, e principalmente de ouvir o SIC da educação, um caso prático, uma ação efetiva. Então, tudo aquilo que a gente elabora, a gente estuda e pensa para que possa trazer praticidade, melhorias, efetividade no trabalho do SICS. Então, ver que isso está acontecendo e ouvir casos de sucesso é muito gratificante. Eu tenho uma mensagem só para deixar, que é aquela mensagem de que, efetivamente, o trabalho é mesmo compartilhado. Essa é uma ação de Estado e fazemos parte dessa estrutura macro. Então, o trabalho do SICS, ele é um trabalho de construção, mas é um trabalho que nos dá uma alegria, porque a gente vê as coisas acontecendo e as mudanças, e elas acontecem não só para fora, elas acontecem internamente. A gente vê no dia a dia algumas mudanças acontecendo, melhorias, melhorias até em procedimentos internos para garantir, porque a LAI mexe com o todo. A LAI foi vindo e penetrando os órgãos e as entidades como um todo. E várias mudanças já podem ser vistas, melhorias nas estruturações das informações, melhorias na revisão dos procedimentos, na relação, na compreensão com esse trabalho. Então, é um trabalho que ainda precisa de muita colaboração. Então, a gente tem atuado enquanto Arquivo Público do Estado, em todas as instâncias recursosais, para garantir a vocês ferramentas, ferramental de trabalho. Então, a gente atua em melhoria do sistema SIC, para que esse trabalho continue acontecendo e não é para se desistir de maneira nenhuma. É claro, a gente brinca de buscar as forças superiores, mas a ação é nossa, o trabalho é nosso e depende de cada um de nós. Contem aqui com o Arquivo do Estado sempre. Obrigada. só quero agradecer mais uma vez o convite de vocês, da Ieda, do Stanley, da Patrícia, Padula, de todo o pessoal do Arquivo, para poder contar um pouquinho da nossa história. Dizer que lá atrás, há cinco anos, quando a gente estava com receio desse serviço, eu não imaginava que a gente hoje estaria aqui contando a nossa história e que foi bem sucedida. e dizer que tudo depende da forma que as coisas são vistas. Às vezes, a gente se desespera por algum motivo, fica com receio, igual nós tivemos lá atrás com relação ao serviço, mas tudo depende da forma que é encarado. E hoje, o SIC não é visto mais, ainda bem, como bicho de sete cabeças. Ele, inclusive, está em um patamar de que a gente não precisa mais tanto daquele apoio institucional que a gente precisava lá atrás, que a gente tanto precisou, que realmente foi importante. Hoje, o SIC está consolidado de uma forma de que, se a gente tiver que cobrar um departamento que está ligado ao gabinete, a gente cobra sem problema nenhum e a demanda vem no prazo e a gente responde. Então, tudo depende da forma que a gente encara. Nós, quando estamos lá trabalhando, atrás da nossa mesa, nós somos servidores, mas também nós somos cidadãos. E a gente também tem o direito de exercer o nosso direito com as outras secretarias. Então, exerça o seu papel como servidor e como cidadão. É importante. Obrigada. Bom, eu estou muito contente com esse evento. Eu acho que foi um evento fundamental para fechar o ciclo de palestras. Eu acho que nós estamos só começando, porque a ideia é que a gente tenha política pública voltada para isso, que não sejam ações, como a Patrícia disse, ações isoladas, individuais, mas um esforço de governo, de política de Estado, portanto, perene ao longo do tempo. E eu acho que a gente não pode ter receio de encarar os desafios que estão aí, porque são desafios que vão promover, inclusive, o nosso crescimento como servidores, no sentido de ampliar o nosso conhecimento sobre uma porção de coisas. Eu só gostaria de lembrar que se a gente estiver realmente comprometido em dar a efetividade para a lei de acesso à informação, para assegurar o direito de acesso, nós temos que intensificar a nossa política de gestão documental, que já avançou muito, mas precisa avançar mais nós estamos aí com um amplo programa de elaboração de planos e tabelas para todas as secretarias de Estado e para implementar o sistema SPDOC em todas elas, que vai permitir esse controle efetivo da documentação e a sua rastreabilidade e recuperação mais rápida. Então, investir nisso, ampliar esse trabalho de gestão, dizer que nós temos que fortalecer as unidades SIC dentro dos órgãos, porque é o canal correto para se fazer pedidos com base na LAI, é por ali que o cidadão vai ter direito, inclusive, a recurso, caso haja alguma negativa, e nós estamos comprometidos em resguardar esse direito, em proteger esse direito do cidadão, então é importante que o pedido entre pelo canal correto, superar um pouco aquela ideia de que, porque nós tivemos a lei da transparência é diferente da lei de acesso à informação, e as duas coisas um pouco que se confundem. A lei da transparência é de 2009, é a lei complementar 131, que determina a disponibilização em tempo real de dados da execução orçamentária e financeira. Então, a gente ficou meio impregnado disso, e a gente acha que transparência é botar os dados de execução orçamentária e financeira apenas. É isso, sim, e é obrigatório por lei, e o Tribunal de Contas está cobrando isso, mas não é apenas isso, são todas as informações que têm o interesse coletivo e geral, mas nem tudo também vai para o site. Essa ideia de que, olha, se a gente fizer um site bem legal, não precisa ter SIC, não existe. por quê? Porque no site você vai colocar aquelas informações que interessam a coletividade e não todas as informações. Você tem que continuar com o canal aberto para atender a pedidos individuais, de interesse particular, ainda que possa parecer, eu quero saber quanto custou a obra tal, ou quantos alunos foram reprovados na primeira série. Ainda assim, você tem que continuar com o canal aberto para que o cidadão converse com o poder público. Evidente que é super desejável que os dados estejam disponíveis, aqueles que sejam de interesse coletivo e geral disponíveis nos sites, mas não apenas as informações financeiras. Para isso, observem o artigo 7º da LAI. Ela diz assim, os documentos todos registrados, que registram o exercício das atividades, os processos de auditoria, os planos, programas e ações. Quer dizer, é o próprio funcionamento do órgão. Esses documentos, essas informações precisam estar disponíveis. E o esforço que a gente tem que fazer é para aplicar o combo. Qual é o combo? Porque não existe hierarquia entre as leis. Todas são importantes, embora uma seja mais festejada do que a outra. A gente fica um pouco com ciúme da LAI, porque a nossa lei de arquivos é muito desconhecida, não é observada. Tem que ser o combo, o combo de três. Primeiro, a lei de arquivos, que é a mais antiga, a 8.159 de 91, que determina que se faça a gestão documental. A segunda é a lei da transparência, que é a lei complementar 131, que é de 2009. E a terceira é a LAI, que é de 2011, dois anos depois da lei da transparência. Então, assegurar que elas sejam implementadas agora em conjunto. Se por acaso não foram ainda, então, que agora a gente faça esse esforço coletivo de observar isso tudo. E promover o tratamento da informação. A informação precisa ser tratada, mesmo a digital. Não vamos nos iludir. o ambiente digital não é para a gente saturar com a bagunça do mundo físico. Não vamos levar para o mundo digital essa bagunça. Quer dizer, os documentos que forem produzidos, os natodigitais, que forem produzidos nos sistemas, nas soluções digitais, nos sistemas de gerenciamento de documentos digital, já tem que nascer com critérios arquivísticos. A gente tem que continuar aplicando tabelas de temporalidade, porque a gente pode não gastar dinheiro com depósito, mas a gente vai gastar com storage, com as nuvens. Então, ilusão, achar que porque é digital, eu posso ir produzindo e ir acumulando lixo digital indefinidamente. Eu não preciso mais me preocupar com eliminação. Não é verdadeiro isso. Então, o ambiente digital, ele precisa de regras também. ele precisa de observar requisitos, procedimentos, tal como no mundo físico. Não é porque é o digital que pode virar bagunça. Então, eu acho que, às vezes, existe uma mistificação em torno da tecnologia. Ela está aí para nos atender, para facilitar a nossa vida e facilita mesmo. E o processo é irreversível e amplia a transparência. É verdade. Agora, por outro lado, a gente tem que resguardar o valor de prova dos documentos. a autenticidade deles em qualquer ambiente, seja no ambiente físico ou digital. É porque é isso que vai resguardar direitos. E são esses documentos lá na frente que vão servir como fonte para pesquisa, que vai construir a nossa memória, a memória das instituições, que vão servir como fonte para a produção de conhecimento. Então, todas as coisas estão encadeadas. É um único fluxo. Às vezes, a gente segmenta por uma questão didática, mas tudo faz parte de um único fluxo. E que eu acho que a gente precisa se entusiasmar mais com isso. Ninguém está dizendo que é fácil, mas a gente sabe que é necessário e que é importante. E acho que vale a pena a gente investir nosso esforço, a nossa vida profissional nesses grandes desafios. Bom, eu quero agradecer as mais de mil pessoas que compareceram aos cinco eventos. Muitos vierem mais de um. Fico feliz quando eu começo a reconhecer alguns rostos aqui. Eu olho e falo nesse que está acompanhando faz algum tempo. agradecer a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Saúde, da Justiça e da Educação, que cederam os servidores para fazer os relatos de experiência. E também a Unicamp, que cedeu um palestrante. Internamente, agradecer aos servidores do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos, que participaram conosco aqui. O do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo também colaborou, Norma, Camila. O pessoal da EGAP, a equipe da gravação, a equipe do Geoge, que sempre dá uma força aí. A equipe da Lilian, que cuida de toda a parte logística, da inscrição, o credenciamento. Enfim, agradecer. Foi muito bom esses cinco eventos. Espero que tenha colaborado para inserir a gestão documental na agenda do Estado e que tenha contribuído também para todos que compareceram aqui. Muito obrigado a todos mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.